Antes de nós refletirmos sobre como estudar a Bíblia, é isso que eu quero falar com os irmãos, João capítulo 3, eu quero destacar e agradecer com os irmãos, porque quando o irmão da igreja é abençoado, todos nós somos abençoados. Quero convidar o Rodriguinho que vem aqui à frente, o Rodriguinho é um varãozão de Deus, gente boa demais, esse cara quietinho, mas que vai longe, o Rodriguinho é formado em engenharia mecânica, eu vou deixar ele falar. É que quinta retrasada, eu estava esperando a resposta de um concurso que eu fiz, um concurso público, e eu recebi a resposta que eu fui convocado, fui lá para São Paulo entregar os documentos, e está previsto dia 19 já trabalhar e assinar o contrato público. A bênção de Deus, a bênção de Deus, a nossa ênfase qual é? Vamos lá, mais gratidão, 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 Deus abençoe, farão, Deus abençoe. João capítulo 3, é uma história que todos nós conhecemos, é a história de Nicodemos, o que podemos tirar desse texto de Nicodemos, para podermos pensar sobre a Bíblia, vamos lá. João capítulo 3, nos diz assim, a palavra de Deus, contando-nos sobre essa história, que é tão conhecida. Havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus abençoe a palavra do Senhor. É a primeira vez e a única vez que aparece a citação de Nicodemos no Novo Testamento. Somente aqui. O que é que nós sabemos sobre ele? Sabemos que era homem, sabemos que era um dos principais dos judeus, e aqui eu poderia, então, apresentar para os irmãos, que fez parte do meu estudo, do meu sermão, um pouco do resumo da história dos judeus. Os patriarcas, as doze tribos a partir de Jacob, dos doze filhos de Jacob, dez recebem nome das tribos, e dois dos filhos de José, Efraim e Manassés. A ida para o Egito, cativeiro no Egito, a saída do Egito, a conquista da terra prometida, o período dos juízes, o estabelecimento do reino, Saúl, o primeiro rei, Davi, o segundo rei, unifica toda a nação de Israel, Salomão, o terceiro rei, e depois, Rooboão, o filho de Salomão, que faz besteira, e o reino é dividido. E aí, então, caminha a história no reino do sul, e no reino do norte. No reino do sul, pelas duas tribos, Efraim e Judá, sendo Judá a que tem a ênfase maior. No reino do norte, as dez tribos, eles vão cair pelo cativeiro da Síria, vão ser levados lá para a Síria, vão ser misturados, vão ser miscigenados. De onde vem a encrenca do Novo Testamento, que aparece, que é a questão em relação aos samaritanos? Porque, a partir deste momento, já não são os judeus limpos, são meio judeus, não são puros. A história continua no reino de Judá, que, mais à frente, vai, então, cair no cativeiro babilônico, lá por 570 a.C. 40 anos no cativeiro, voltam do cativeiro, e a história continua, Zorobabel reconstrói o templo, e vem a primeira turma, e vem Éstas, a segunda turma, e vem depois Neemias, a terceira turma, e a história vai, então, se discorrendo. Os profetas aparecem já lá no tempo dos juízos, e, em especial, melhor, no tempo dos livros históricos do reino. E há um período de 400 anos, há um período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento de 400 anos, que tem um silêncio, um silêncio didático. O silêncio é didático. Então, depois dos profetas falarem, anunciarem, né, Isaías, por exemplo, poder falar do nascimento de Jesus, de uma maneira muito clara, não somente ele, mas, todo o Velho Testamento apontando, Isaías, de uma maneira muito clara, há um silêncio. Vem Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasce, então, numa manjedoura, Ele é o Senhor, Ele é plenamente Deus, Ele deixa a eternidade, Ele vem estar entre nós. Jesus andou de chinelo, e não era de Havaiana. Andou pelas estradas poerentas lá, da antiga Palestina, pregando o Evangelho, chama 12 homens, treina 12 homens, por três anos, morre na cruz, e Ele fala, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo vem, esses homens são visitados, eles são cheios do Espírito Santo, a palavra é anunciada, eles fazem uma articulação, Pedro faz uma articulação, do que está acontecendo em Atos 2, com o que é dito lá, e foi dito pelo profeta Joel, e Pedro nunca conheceu Joel, são 40 autores da Bíblia, eles não se conheceram, praticamente, mas imagina então, alguém que começa a escrever uma história, aí vem outro que não conhece, e continua do ponto em que o outro terminou, isso é Deus, são dois mil anos de história, que vai então, se constituindo, são 73 livros na Bíblia, e esta palavra é anunciada, é pregada, é proclamada, o cânon bíblico, ele é estabelecido depois, mais a frente, reunindo então, o que nós temos, como a Bíblia Protestante, que tem uma diferença, da Bíblia Católica, por alguns livros, que são chamados de Apócrifos, esta palavra, ela fica enclausurada, Martim Lutero tem a reforma, e fala que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, vamos voltar para a Bíblia, porque a Bíblia era um livro secreto, a Bíblia era um livro para alguns, para algumas pessoas, a Bíblia é liberada, então volte para a escritura, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, e já no Novo Testamento, Atos, Paulo, quando chega lá, para poder falar aos perianos, os perianos, tem uma atitude, que é o seguinte, nós vamos ler, para ver se é assim mesmo, tudo que você ouvir, de alguém, que eu diga, por exemplo, confira na palavra de Deus, para poder saber, o que o pastor Ailton, falou, tem respaldo Bíblia? Se tem respaldo Bíblico, o Espírito Santo testifica, amém, se não tem, deixa para lá, foram palavras minhas, não são palavras de Deus, a Bíblia, portanto, é este livro maravilhoso, que vem aí, percorrendo os anos, os séculos, já alimentou muitas fogueiras, porque a Bíblia, é um livro perigoso, a Bíblia é um livro perigoso, perigoso para o reino das trevas, porque a Bíblia fala da palavra de Deus, a Bíblia é a lâmpada, que ilumina o nosso caminhar, e tudo aquilo que o inimigo quer, para você, é que você não conheça o caminho, que você não saiba do caminho, tudo que ele quer para mim, para você, é enclausurar-nos, então, num quadrado, de depressão, de angústia, de medo, de incertezas, e a Bíblia fala para mim, para você, que tem esperança, que você deve se alegrar, que você deve prosseguir, e a Bíblia fala para mim, para você, que em todas estas coisas, nós somos, mais do que vencedores, por conta de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, nasceu e dividiu a história, mas, a questão é que, nem todos os que, se apropriam da Bíblia, que na verdade, tem o sentido, de ser uma biblioteca, eu não sei, quantos livros, você tem em casa, mas, eu posso dizer, que se você tem a Bíblia, você já tem 73 livros, estou certo, é isso, 77, 70 aí, 76, 66, os 73, estão a foto, não é, está vendo, 66, obrigado, tem 66 livros, dentro de casa, já tem uma biblioteca, que você carrega, ou que você tem, no seu celular, que eu te convido a ler, a fazer parte, desta campanha, que a irmã Maria lança, vamos ler a Bíblia, vamos entender, a palavra de Deus, mas, o fato é, repito, que nem todos, que tem a Bíblia, vão se apropriar, devidamente, desta palavra, e aqui, entra a história, aquele poder, um dos principais judeus, ou seja, deste que vem, da tribo de Davi, deste que vem, na linhagem, ali da mais pura linhagem, daquele judeu, que se acha, porque é uma questão, no judeu, ainda hoje, que os judeus se acham, não é, eles se acham, e aquilo, era muito presente, ainda lá, mais ainda, no velho testamento, então, um dos principais, dos judeus, o homem de destaque, o homem, reconhecido na sociedade, diz que ele, era fariseu, fariseu, é um segmento, religioso, que provavelmente, surge a partir, desse meado aí, de 400 anos de Cristo, a partir, de uma revolução, de Judas, o Macabeu, Judas Macabeu, porque ali, explorado, pelos teleus, Judas, o Macabeu, reúne a família, se levanta, guerreia, porque, dentro dos teleus, da espinha lá, o Antioco Epifânio, que ele vai pegar um porco, e vai sacrificar o porco, não é, lá no templo, de Jerusalém, então, é visto como sendo, um grande anticristo, ou um grande, não, um anticristo, abominação, Macabeu, de Macaba, que tem o sentido, de martelo, que remete, a questão de dureza, então, Judas Macabeu, ou Judas Macabeu, Judas Macabeu, tem a ideia de um homem que é rígido, que é duro, e aí, se liga um pouco, provavelmente, o surgimento dos fariseus, daqueles que são duros, daqueles que se apropriam da lei, mas não se apropriam da graça, daqueles que pegam a palavra, para poder apontar o erro dos outros, mas não pegam da palavra, para poder entender o que está errado na vida deles, ainda temos fariseus em nosso meio, ainda existem fariseus, daqueles que se apropriam da palavra, indevidamente, pela razão, mas não pelo coração, e Jesus, no novo testamento, se depara com os fariseus, e Jesus, no novo testamento, ele bate pesado, em relação aos fariseus, então, vamos lá, por ser judeu, podemos conhecer a história, porque o judeu, é muito cioso da história, ele repetia a história, ele contava a história, então, todo judeu, tem conhecimento da história, ah, porque separou o povo, chamou Abraão, tinha isso, para além disso, era fariseu, estudava então a lei, de maneira assim, é detida, é quando Jesus fala, aquele que tirar um tio, da palavra, porque, tão ansioso, que não podia ter um pingo, ali nas escrituras, mas não se apropriavam dela, a terceira coisa, que sabemos sobre Nicodemus, é que ele fazia parte do sinédio, sinédrio, então, um tribunal, que julgava a partir dos preceitos religiosos, então, aí já encontramos, não aí, mas já no Velho Testamento, mas neste momento, uma evidência da mistura, entre política e religião, uma mistura que não dá certo, uma mistura que não dá certo, porque, então, os fariseus, vão se apropriar, então, do gerenciamento político, pelo viés do religioso, e vão imputar, para as pessoas, ali, valores, impostos, e não admitidos pelo coração, e vão ajuizar, para benefício próprio, para, para, que possam ter as vantagens, tem alguma semelhança com algum tribunal hoje? Tem alguma semelhança, com algum tribunal hoje? Né? Onde a justiça não se estabelece, mas se estabelece muito no proveito próprio? Então, aí, é este contexto, dito, a pergunta, como que um homem, como Nicodemo, sendo o principal judeu, sendo fariseu, e fazendo parte do sinério, procura o Senhor Jesus, com estas palavras, bem sabemos, bem com uma retórica, que ninguém pode fazer isso, a não ser o Messias, Ora, ele conhecia, o que tinha as mãos dele, que era o Velho Testamento, ele tinha o conhecimento, daquilo que falam os profetas, que a virgem conceberá, e dará a luz um filho, e o seu nome será maravilhoso, ele tinha conhecimento, como é que ele vem com essa história agora, de que, sim, mas quem é o Senhor, será que é? Ou seja, um homem que tinha a Bíblia, mas não compreendia, da palavra. Existem muitos Nicodemos, em nosso meio, muitos Nicodemos, que a despeito, de terem a Bíblia, não somente uma, mas duas, três, quatro, cinco, dez, não se apropriam da palavra, então, eu quero aqui dizer, para os irmãos o seguinte, como estudar a palavra de Deus? Nicodemos estudava, mas ele estava nessa perspectiva, será que, como estudar a palavra de Deus? Primeira coisa, estude a palavra de Deus, com o coração, aberto, estude a palavra de Deus, com o coração, aberto, a Bíblia, é um livro, para poder, abrir o coração, estudar, é se deleitar, com aquilo que está ali, é sendo dito. Velho Testamento, o salmista diz, escondi a tua palavra, no meu coração, para não pecar, contra ti, se você conhece, o grego, é ótimo, se você entende, o hebraico, é ótimo, se entende, o aramaico, melhor ainda, se você sabe, as declinações, se você estudou lá, a Bíblia, pelo aspecto geológico, antropológico, sei lá, quantas coisas da lógica, ótimo, mas isso não tem valor, se você não abre o coração. como estudar a Bíblia, abre o coração, abre a Bíblia, e abre o coração, porque se abre a Bíblia, e não abre o coração, então você, pode estar, numa vertente, como Nicodemo, que lê, mas, não se aproprie, segunda coisa, para nós, podemos estudar a Bíblia, como estudar a Bíblia, abra o seu coração, e abra o seu entendimento, para o que o Espírito Santo, vai te falar, porque a Bíblia, é a forma que Deus fala, através de cada um de nós, é através da Bíblia, que Deus fala, através de cada um de nós, Deus inspirou homens, mas a Bíblia diz, toda a escritura, é divinamente inspirada, e pronta para redaguir, para instruir, então, é preciso, que você, ao ler a Bíblia, você abra o seu coração, e abra o seu entendimento, para que o Espírito Santo, fale, o irmão crê, que quando a gente lê a Bíblia, com o coração aberto, o Espírito Santo fala, quantos já tiveram experiência, nesse sentido, quantos, você abre a Bíblia, num texto, parece que aquilo foi dito, para você, agora, aconteceu isso com você, já alguma vez, a minha Bíblia, tem várias marcações, porque eu abro, e eu digo, meu Deus, olha, é um desvendado, os olhos, então, abra o coração, leia, com o coração, e abra, a sua mente, para o Espírito Santo, falar, sabe, que hoje, nós temos, um problema sério, um não, muito, né, mas, dentre, esses problemas, é que nós temos, uma questão, de podermos, muitas pessoas, que estão, querendo ouvir, o que se diz, sobre a Bíblia, e não estão, abertas, para ouvir, o que a Bíblia diz, pastor diz, o professor diz, o pulano diz, mas você, consultou na palavra, você lê a palavra, e você lê com o coração aberto, para Deus falar, porque se você está desanimado, você abre a palavra, Deus fala ao teu coração, se você está errado, você abre a palavra, e Deus sinaliza, não para te culpar, mas para te ajudar, o Espírito Santo, testifica, não é para jogar no chão, é para levantar, quando Ele fala para mim, você está errado, olha o que você está fazendo, não é para me descartar, é para poder me resgatar, então abra, o coração, para o Espírito Santo, e diga, fala Senhor, porque o teu servo ouve, como estudar a Bíblia, estude a Bíblia, com o coração, como estudar a Bíblia, estude a Bíblia, com a mente aberta, para ouvir o Espírito Santo, como estudar a Bíblia, estude a mente, com a disposição, de mudar de vida, não adianta ler, e permanecer da mesma maneira, há de se ter uma disposição, para mudar de vida, para poder, em compreendendo, aquilo que a própria Bíblia fala, você entender, o que ela diz, para o seu próprio bem, para o meu próprio bem, para o nosso bem, e nós mudarmos de comportamento, problema sério também, é que nós, por vezes, lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, mas permanecemos os mesmos, como os nossos pais, não sei se os pais eram, só fazendo uma brincadeira, mas a gente não se aprofina, para poder corrigir, Nicodemos estudava, mas permanecia da mesma maneira, na mesma legalidade, na mesma postura, meus amados irmãos, se não há mudança de vida, se nós não permitimos, não permitimos, que o Espírito Santo, possa agir, para poder mudar, a nossa vida, e isso é uma coisa constante, ouviu gente, não é uma mudança, prim, pronto, mudou, não é, saiu de ateu, para crente, agora você é um santão, um santarrão, não, é uma coisa progressiva, a Bíblia fala, que a vereda do justo, é como a, é como a luz da aurora, que vai ficando cada dia, mais claro, claro até esse dia, perfeito, a Bíblia fala, no novo testamento, que aquele que começou, a boa obra em sua vida, ele a, concluirá, a Bíblia fala, que nós, não podemos nos conformar, com este mundo, mas buscarmos a renovação, e buscamos a renovação, a partir do estudo, da palavra de Deus, irmãos, vamos voltar, para o estudo da palavra, não vamos ser, tão somente conhecedores, não vamos conhecer, os aspectos teológicos, tudo, isso é muito importante, mas vamos nos declinar, no estudo da palavra, com o coração aberto, não passa da leitura, a Bíblia, com um ato de obrigação, não é uma imposição, mas, leia a Bíblia, com devoção, sabe, sabe que tem alguns irmãos, que fazem aquela estratégia, de ler a Bíblia, sabe como é que é, Senhor, se eu falar pela palavra, então Senhor, eu estou usando uma palavra, Senhor, uma palavra, manda essa palavra, Senhor, e vai lá, tum, e abre a Bíblia, e põe o dedo lá, dá certo, irmão, às vezes dá, por incrível que pareça, mas na maioria das vezes, dá errado, se me faz lembrar, da história de um pastor, já contei para alguns aqui, que é um pastor preguiçoso, não gostava de preparar sermão, como é que ele fazia assim, eu que você vai falar, fechava os olhos, abria, botava o dedo, ah, vou pregar sobre isso, e pregava, aí ele pegou uma certa ocasião, fez isso, e abriu o texto, que fala em Judas suicidou-se, aí ele falou, esse tema é muito pesado, essa não vale, orou de novo, Senhor, agora dessa vez, tum, aí botou o dedo, o texto era, vai, faz o mesmo, aí ele falou, e piorou, essa não vale, Senhor, terceira e última vez, orou, abriu a Bíblia, e o que tens de fazer, faça-o depressa, abandonou esse método, entendeu irmão? agora eu conheço irmãos, que abriram a Bíblia assim, de repente, e leram, já aconteceu comigo, mas não é a melhor maneira, entendeu? Então abra o coração, naquele texto, que você está lendo, você pode ficar ali, remoendo aquele texto, remoendo aquele texto, fica ali, e fica ali, abra o coração, porque Deus fala o coração, abra a mente, para o Espírito Santo falar, é o Espírito Santo, que fala para cada um de nós, e tenhamos a disposição, de podermos mudar de vida, porque a Bíblia aponta, não é? que nós precisamos mudar, você sabe algumas coisas, na sua vida, que você precisa mudar, não sabe? Eu sei de algumas coisas, tem outras que eu não sei, a Bíblia, me ajuda a mudar, as coisas que eu sei, e não estou conseguindo, e a Bíblia, me ajuda, a compreender, e a ver, as coisas que eu não sei, mas que eu preciso mudar, deixo com vocês, essas três dicas, para estudar a Bíblia, estude a Bíblia, com o coração aberto, estude a Bíblia, com disposição, para ouvir a voz, do Espírito Santo, e estude a Bíblia, com disposição, para mudar de vida, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nós louvamos, glorificamos, o Teu nome, Jesus, pela Tua palavra, que chegou até nós, palavra rica e preciosa, ó Deus, que fala ao nosso coração, ó Deus amado, então, queremos abrir o coração, fala ao nosso coração, ao nosso íntimo, ó Deus, queremos ouvir a voz, do Espírito Santo, sussurrar do Espírito Santo, confortando, consolando, mas também, corrigindo, exortando, ó Deus, queremos tomar a Tua palavra, naquilo que ela nos aponta, onde precisamos mudar, como por exemplo, dito a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor, se eu preciso voltar ao primeiro amor, eu tenho que ter essa atitude, eu quero ter essa atitude, de voltar ao primeiro amor, e assim, de mudança em mudança, de progresso em progresso, nós vamos crescendo espiritualmente, vamos avançando na santidade, vamos, ó Pai, avançando, como uma jornada, que vai ficando cada vez mais clara, clara, até esse dia perfeito, abençoe a irmã Maria, dê graça sobre ela, nossa líder de educação cristã, com ela, abençoe todos os professores, da EBD e da EBAD, que tem se dedicado, na transmissão da palavra, todos os alunos, e ó Pai, que outros se despertem, para estudar a Bíblia, na EBD e na EBAD, e que todos nós, possamos ó Pai, então, agir desta maneira, aplica esta palavra, a cada coração, aqui presente, e aqueles que estão conosco, pela transmissão, abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.